O brilho cego Faca molada Nada temer se não o correr da luta Nada fazer se não esquecer o medo Abrir o peito à força Numa procura Fugir as armadilhas Da mata escura Para construir a vida nova Vamos precisar de muito amor A felicidade mora ao lado E quem não é tolo pode ver A paz na terra, amor O pé na terra A paz na terra, amor O sal da terra És o mais bonito dos planetas Estão te maltratando por dinheiro Tu que és a nave, nossa irmã O sol levantou mais cedo e quis Em nossa casa fechada entrar Pra ficar o medo de amar O destino que se cumpriu De sentir seu calor E ser tudo Todo dia é de viver Para ser o que for E ser tudo Não se lembra mais de mim Você não quis deixar que eu falasse de tudo Tudo que você podia ser Na estrada Para, 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 para Ah, sol e chuva Na sua estrada Maria fumaça Não canta mais Para moças flores Janelas e quintais Na praça vazia Um grito, um ar Casas esquecidas Frio Faz-nos portais Um grito, um ar 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 Um grito, um ar